1ª LEITURA Está chegando o dia do Senhor, é um dia de escuridão fechada. Leitura da profecia de Joel Ponde as vestes e chorai, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai no templo, deitai-vos em sacos, ministros de Deus. A casa de vosso Deus está vazia de oblações e libações. Prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia. Congregai os anciãos e toda a gente do povo na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai de vós neste dia, o dia do Senhor está às portas. Está chegando com a força devastadora da tempestade. Tocai trombeta em Sião, gritai alerta em meu santo monte. Tremam os habitantes da terra. Que está chegando o dia do Senhor, Ele está às portas. É um dia de escuridão fechada, dia de nuvens e remoinhos. Como a aurora espraiada nos montes, assim é um povo numeroso e forte. Tal como jamais se viu algum outro, nem jamais se verá, até aos anos de gerações futuras. Palavra do Senhor Salmo responsorial O Senhor há de julgar o mundo inteiro com justiça. Senhor, de coração vos darei graças. As vossas maravilhas cantarei. Em vós exultarei de alegria. Cantarei ao vosso nome, Deus Altíssimo. O Senhor há de julgar o mundo inteiro com justiça. Repreendestes as nações e os maus perdestes. Apagastes o seu nome para sempre. Os maus caíram no buraco que cavaram. Nos próprios laços foram presos os seus pés. O Senhor há de julgar o mundo inteiro com justiça. Mas Deus sentou-se para sempre no seu trono. Preparou o tribunal do julgamento. Julgará o mundo inteiro com justiça. E as nações há de julgar com equidade. O Senhor há de julgar o mundo inteiro com justiça. Evangelho Se pelo dedo de Deus que eu expulsei os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram, É por Beuzebú, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, Todo o reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beuzebú que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava, e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos. À procura de repouso, não o encontrando, ele diz, vou voltar para minha casa de onde sair. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele. E, entrando, estalando-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia, e te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.